Está aqui conosco o Tomás Zanotto, que é diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERF. Tomás, muito obrigado pela sua gentileza e pela participação aqui conosco. Boa noite, Tomás. Tomás, qual é o interesse, então, que o Brasil tem economicamente em desenvolver esse porto em Cuba? Olha, existe um interesse estratégico. O Brasil é um país sul-americano, tem bastante inserção na América do Sul, mas a inserção econômica do Brasil no Caribe ainda é pouca, pode melhorar muito. E esse porto é uma oportunidade para isso. Não é só o porto, é a zona econômica, a zona industrial, a zona de processamento de exportação, que tem cerca de 500 quilômetros quadrados em torno do porto, onde os cubanos estão fazendo uma experiência, estão copiando um pouco aquele modelo chinês de um país, dois sistemas. Ou seja, eles estão criando todo um ecossistema lá que vai permitir o estabelecimento de uma indústria e dali não só atender o mercado cubano, mas também exportar para outros países da região. O porto em si foi financiado pelo Brasil, mas foi construído por empresas brasileiras. No caso é Odebrecht. No caso é Odebrecht e 80% de todo o material, de todos os equipamentos que foram envolvidos nessa construção são brasileiros. Quer dizer, houve... Portanto, as compras foram feitas aqui dentro. Tudo feito aqui dentro.